Olá, meus amores, que bom estar mais uma vez aqui com vocês, né? Eu quero desejar a todos vocês um excelente dia, que esteja assim na maior paz, que vocês enfrentem ele assim com muita disposição e que tenham muita garrafa para poder estudar. Então, vamos lá, né? Mais uma aula, como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia, né? E nós vamos ter uma aula de geografia, é a nossa aula 6 do sétimo ano. Então, né, antes de começar, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, estou trajando uma blusa jeans, né? Azul, um jaleco branco, eu uso um óculos vermelhinho. Atrás de mim, né, tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da Secretaria de Educação do município. Além de uma frase, né, chamada assim, Caminhos da Educação. Então, vamos lá para a nossa aula hoje. Ah, já ia esquecendo, olha aqui a cabeça da Pró. A nossa companheirinha, né, de todos os dias, a nossa intérprete Cristiane, né? Que vai auxiliar a aula aí hoje, né, com a gente. Então, vamos lá para essa aula. Olha para a Pró, já estava com ansiedade, já está esquecendo de falar, né, da nossa coleguinha aqui, né, da nossa companheira. Então, qual será, né, o tema da aula de hoje? Se a gente já vem falando, né, desses conceitos principais, né, da geografia, falando sobre, né, o nosso país, essa localização ali dele. Então, o que é que nós vamos falar hoje? Se a gente já falou da localização, já falou dos determinados conceitos, agora, é claro, né, nós temos que falar dessa regionalização, né, dessa divisão desse nosso território brasileiro, que é um território de extensões continentais, né, com 8 milhões e 510, mais de 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados. E a gente tem aí vários estados, como vocês estão observando, nós temos 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal. Então, é bastante importante essa ideia, né, de regionalizar, e nós vamos entender por que que é legal, né, a gente estudar a regionalização do lugar, justamente pra gente entender um pouco dessas identidades, entender um pouco das particularidades de cada cantinho de um país tão grande, que às vezes é confundido até com o continente da América do Sul, mas que vocês são espertinhos, né, os meus alunos, sabem que a gente é apenas um desses 13 países que tem aí. Então, vamos lá, né, o que é regionalizar, né, antes da gente partir diretamente pro conceito, você já vai observando aí algumas imagens, né, eu botei a nossa boa e velha feijoada, ai meu Deus, que delícia, né, essa feijoada com esse temperinho aí, né, que deve estar apimentado, né, um verdinho. Fala aí das nossas festas juninas, que tá fazendo tanta falta esses dias, né, por conta da pandemia que a gente não pôde, né, infelizmente, né, realizar essas festinhas. E falei também dessa beleza natural que a gente tem, né, muitos rios, muitas florestas. O que que isso tem a ver com a ideia de regionalizar? É porque quando a gente vai regionalizar, a gente leva em consideração as características de um determinado lugar e quem tem essas mesmas características, nós vamos agrupando no mesmo cantinho. Então, bora lá ver, isso significa, o que que significa regionalizar? Dividir o espaço geográfico a fim de um melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Então, nós temos, né, toda vez quando a gente fala da feijoada, é claro que ela hoje já se espalhou, né, pelo Brasil como um todo, mas a gente lembra logo da região sudeste. Quando a gente fala da área de florestas, a gente lembra logo da região norte. Não que não tenha floresta em outros cantos, né, área verde em outros cantos, mas a gente lembra logo da região norte. Quando a gente fala de festas juninas, que também tem no país todo, mas nós lembramos do nordeste. Então, são características, são fenômenos, são coisas que particularizam aquele lugar ali. Então, isso é regionalizar, é você agrupar de acordo com essas características semelhantes. Agora que a gente já entendeu o que é regionalizar, bora, né, fazer esse passeio pelas regiões, né, brasileiras. Então, vamos lá. E não por que regionalizar para estudar ou compreender melhor o espaço. Então, eu vou entender por que que uma população tem um determinado sotaque, por que que tem uma determinada atividade econômica, por que que tem, né, certos tipos de comidas típicas, por que que é mais natural aquele espaço, exemplo do próprio Pantanal, né, por que que aquele lugar, ele é mais seco. Então, de qualquer forma, essas particularidades, elas estão todas presentes aí, e a gente compreende melhor as pessoas, o lugar, a gente entende melhor essa, até a história daquele campo, quando a gente regionaliza. Aí, coloquei um diálogozinho aqui, né, entre os amigos, para vocês, que ele diz assim, sabia que o território do Brasil foi sofrendo modificações durante sua formação? Aí, o colega responde, verdade, e algumas regiões foram perdidas, como a Cisplatina, que virou o Uruguai, né, deixou até de ser do território brasileiro, enquanto as outras foram incorporadas, como o Acre, que vocês vão ver, né, aí ela respondeu, que legal! Então, vocês vão ver que essas modificações, elas foram realmente ocorrendo, e é interessante a gente observar como o território brasileiro partiu daquela regionalização apenas das capitanias hereditárias para essas 27 unidades federativas que nós temos, né? Vamos lá? E aí, o órgão responsável por estar fazendo essa distribuição, essa divisão, é o IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas. É esse órgão que faz o estudo da extensão territorial, da divisão regional, da divisão estadual, municipal, a esfera que for, e também estuda aspectos sociais, como o número da população, a taxa de analfabetismo, mortalidade infantil, o índice de desenvolvimento humano, a taxa de natalidade, que são números de nascidos, a taxa de mortalidade, o número de pessoas que morreram, e uma série de outras coisas, como a distribuição de renda. Qual o órgão que vai dar essa característica oficial? É o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a gente ouve muito, né? Falar sobre ele. Mas como era, né? Como o Brasil era dividido no passado? Como é que era isso? Vocês lembram? Vocês têm alguma ideia? Tem essa curiosidade de ficar estudando isso aí? É, porque nós já tivemos várias regionalizações. A Bahia mesmo já mudou de região um bocado de vez. Até de tamanho, né? A gente já foi maior, já foi menor. E hoje a gente está nessa configuração que vocês estão vendo aí. Olha o que eu falei aqui da Bahia. Olha só o pedacinho que é a Bahia. Só esse pedacinho amarelinho aqui. Essa, ó, do século XIX, início do século XIX, 1822. Olha aqui, não existiu o Acre, ó. Tá vendo? Mas a gente tinha a Cisplatina. Que é onde hoje é o Uruguai, né? A gente encerra o território brasileiro no Rio Grande do Sul, né? Então, na época da independência do Brasil, o país não estava dividido por regiões. A gente não tinha essa divisão norte-sul, ou a região sul, a região nordeste, a centro-oeste e a região sudeste. A gente não tinha essa divisão. A gente só tinha esses grandes espaços aí, né? Olha o Grã-Pará, né? A gente tinha o Maranhão. Aqui no Nordeste, boa parte deles, né? A gente ainda continua. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, o Piauí, o Maranhão. O Maranhão quase que pouco alterou. E a Bahia, que como eu falei pra vocês, aqui o espaço era tudo Pernambuco. Depois isso aqui passou, deixou aqui, né? Esse espacinho, e ficou tudo sendo Bahia. Olha como nós mudamos, né? Aqui o Mato Grosso não era dividido, tá vendo? Então, o Brasil possuía 19 províncias nesse período. A gente, né? Tava no período Brasil-Império, esse que vocês estão assistindo, a novela agora, né? Nos tempos do Imperador. Então, o Brasil possuía 19 províncias, dentre as quais se encontrava a Cisplatina, que é o atual Uruguai, que conquistou sua independência em 1829. Pouquinho tempo depois, né? Deixou de pertencer ao território brasileiro. Também vemos que a atual região norte não era subdividida e todo o território chamava-se de Grã-Pará. Então, o Grã-Pará, a gente não tinha o que a gente tem, né? Em Roraima, o Amapá, o Pará e Amazonas, a gente não tinha isso, né? E aqui, essa parte aqui, a gente até pertence hoje, né? A questão da região, né? Centro-Oeste. Então, era tudo Grã-Pará. Não era o maior estado, né? Quer dizer, a maior província, desculpa, a maior província que a gente tinha. Aqui também não tinha essa divisão aqui, né? De Tocantins e Goiás, que já foi bem mais depois. Olha aqui, a questão também, né? O Paraná não tinha, já ia direto logo para Santa Catarina. Então, uma série de mudanças aí. Para quem é curioso, gosta de saber um pouco da história, aí está bem legal essa informação aí. Já em 1889, agora a gente já, no período da República, o Brasil estava dividido em 20 estados. Agora, olha essa diferencinha que a gente já está vendo aqui, né? Olha o nosso estado da Bahia nessa configuração, né? Que a gente tem. Aqui ainda continuava sem dividir, aqui também. Olha, já apareceu aqui o Paraná. Então, em 1853, o Paraná havia ser emancipado de São Paulo, constituindo território autônomo, né? aí ele surgiu agora. E a província, né? Do Grão Pará é dividida em duas, surgindo os estados Amazonas e do Pará. Assim mesmo, ainda não tinha nem Roraima e nem, no caso aqui, o Amapá, né? A gente só tinha esses dois estados aí. Então, uma série de mudanças. É interessante a gente saber, né? Até a vida do povo mesmo que morava aí. Como é que agora eles, né? Como é que é, no caso, a naturalidade deles, né? Se vai mudando. Mas é claro que tem a ver com a época, né? Mas não precisa se preocupar muito, porque a maioria das pessoas, infelizmente, desse período, já morreram. Então, não tem muita alteração. Mas na época, quando houve alteração, deve ter gerado muitos transtornos, assim, na vida das pessoas. que nasceu em uma província e aí depois a província recebe outro nome. Até a documentação deve dar um pouquinho de trabalho. Já em 1913, já século XX, a primeira proposta da divisão regional do Brasil foi feita em 1913, a fim de melhorar o ensino da geografia nas escolas. Porque a gente tinha, né? Aquelas 20 províncias lá e tudo separadinho. A gente não entendia direito ali na hora de estudar, como é que era isso. Então, houve esse processo de regionalização com o intuito de melhorar o estudo. E aí, nós passamos a ter a região setentrional, olha as que, quais foram os nomes bem diferentes. A região norte-oriental, a Bahia, ó, aqui, pertencia à região oriental, a região central e a região meridional. Então, nós tínhamos as cinco regiões, mas, em compensação, nenhuma com o nome das regiões que a gente tem hoje. E a Bahia não pertencia, não pertencia a essa parte norte, onde a gente pega aqui, tudinho para ser o nordeste hoje, né? Não pertencia, pertencia à região oriental. Então, dividia-se o país em cinco regiões, segundo os aspectos físicos, com o nome que eu já disse para vocês. E ainda não existia o estado da Amapá, de Roraima e Mato Grosso do Sul. Então, essas são as principais, né, alterações que a gente tem aí referente a isso. Então, essa regionalização de 1913, ela tem uma grande importância, porque é a primeira vez que fala em agrupar estados para formar uma região no território brasileiro. Isso já acontecia em outros cantos do mundo, mas, no Brasil, é a primeira vez que a gente começa a falar sobre isso, já no século XX, né? Aí veio a regionalização de 1945. O Brasil se encontrava, né, repartido em sete regiões, já não eram mais cinco, eram sete regiões, essas aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, e foram criados territórios, como o território Rio Branco, o atual estado de Roraima, Iguaçu, Poção, Oeste de Santa Catarina, né? Desculpa, de cá, de Santa Catarina, e o Paraná. Então, o que a gente tem aqui nessas regiões? Aqui foi dividido, né, que a gente está vendo que não tinha, e um detalhe, gente, a Bahia e Sergipe formavam uma região só, que era o Leste Setentrional. Imagina a gente com a nossa própria região ali, né, a gente e Sergipe, ali naquela região, já tinha incorporado a parte de cima, né, do território, que antes pertencia a Pernambuco, aqui agora, né, já, no caso, a margem, né, esquerda do São Francisco toda pertencia a Pernambuco, aí agora fechou aqui, e aí ficou, né, tudo pertencendo à Bahia, e nós formávamos uma região Leste Setentrional, junto com Sergipe. E aqui tinha o Nordeste Oriental, que agora começou a aparecer a ideia de Nordeste. A gente tinha o Nordeste Oriental, que era o Nordeste do Leste, e a gente tinha o Nordeste Ocidental, que era do Oeste. Percebam a divisãozinha, né, que a gente tem aqui. Antes, era um estado só, Grão-Pará, depois dividiam em dois, né, o Pará e o Amazonas, e aqui agora, a gente já tem o Amapá, já tem Roraima, já temos o Acre, e ainda temos aqui Rondônia, né, bem, quase semelhante à que a gente tem agora, porque ainda pega aqui também, né, o Tocantins, e que não está ainda, ainda a perência aqui é a região Centro-Oeste. Então, a gente já tem aí, já três regiões, e já com as características dos nomes, que vão perdurar até hoje, a região Norte, a região Centro-Oeste, e a região Sul. E aqui, o coração econômico, né, do país, sempre foi esse espaço, Leste Meridional, que aí é onde pega, né, o Rio de Janeiro, onde pega o Espírito Santo, que não era, e Minas Gerais. Então, a gente tem aqui, né, essa divisãozinha. Então, percebam que, até o próprio São Paulo já não pertencia a essa região aí, pertencia à região Sul. Então, São Paulo ficou, ora subindo, ora descendo, né, nas regiões. O legal mesmo é a gente entender a nossa Bahia, né. Bom, por fim, a gente tem aqui, né, por fim não, que ainda tem outras, né, aí ainda está em 1970. A de 1970, a região Centro-Oeste, né, tem essa divisão ainda diferente do que a gente está agora, mas a região Nordeste já aparece, já aparece o nome Região Norte, o nome Centro-Oeste perdurou, tanto Norte, né, esses três, como eu falei para vocês, perduraram aqui, e já aparece a região, né, no caso, Sudeste. Então, os nomes, né, desde a década de 70, os nomes, né, continuam os mesmos, não houve alteração. Então, nesta década, se estabelece as cinco grandes regiões que conhecemos hoje, né, a região Norte, a região Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em 1975, o estado da Guanabara é extinto, se funde ao estado do Rio de Janeiro, então aqui agora nós não temos mais o estado da Guanabara. Por isso que vocês escutam muito até nessas novelas que a gente vai observando aí, falando do estado da Guanabara, mas agora, né, virou tudo Rio de Janeiro, convertendo-se, né, no caso, em sua capital. Então, Rio de Janeiro, o estado, capital também Rio de Janeiro, que era antes o estado da Guanabara. Quatro anos depois, o estado do Mato Grosso, né, este aqui, é desmembrado para a criação do Mato Grosso do Sul, que aqui já vai essa divisãozinha aqui, né, no Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande. Então, aqui já não é mais um estado só, já passam a ser, né, já passam a ser dois estados. E vocês percebam também que a capital do país, que antes era aqui na Bahia, depois mudou para o Rio de Janeiro, agora já está sendo no Distrito Federal, né. Aqui, em 1990, aí nós temos, né, essa divisão já igualzinha ao que a gente está, só voltando aqui um pouco, deixa eu voltar aqui para chamar a atenção de uma coisa que eu acabo esquecendo. Os territórios ainda continuavam, ó, a gente tinha que saber a questão, né, dos territórios, o território de Roraima, o território da Amapá e o território de Rondônia. depois só que eles viraram Amapá, Roraima e Rondônia, nessa, né, a gente já está estudando agora, ó, tá vendo? Já não tem mais a questão dos territórios. Então, a configuração, ela já está bonitinha, igualzinha como nós já estudamos nos mapas agora, com as regiões prevalecendo os mesmos nomes, a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e a região sul. Então, o norte de Goiás torna-se o estado de Tocantins, que é essa diferença aqui, que antes tudo era Goiás, aí dividiu aqui e passou a ser Tocantins e um detalhe, saiu da região centro-oeste e mudou para a região norte, cuja capital é Palma, né, a cidade, a Constituição de 1988 estima os últimos territórios federais, que vocês estão vendo aqui, já entram sem territórios, os territórios do Amapá, de Roraima, né, que são elevados à categoria de estados. Também o arquipélago de Fernando de Noronha, né, aquele paraíso natural, deixa de ser um território federal e passa a ser distrito do estado de Pernambuco. Então, para você visitar Fernando de Noronha precisa de uma autorização e essa autorização você tem que conseguir ir lá com o pessoal de Pernambuco, que é para quem pertence agora, porque antes não pertencia a ninguém, quer dizer, pertencia só ao Brasil, que era um território do Brasil. E aí, gente, como é que fica essa configuração atual que nós temos do território brasileiro? Então, nós temos 27 unidades federativas, como eu falei, nós temos aqui 26 estados com as suas respectivas capitais, olha aqui a Bahia, e temos o Distrito Federal. essas cinco regiões que nós temos, o que que elas, vamos dizer assim, o que que elas levaram em consideração? Primeiro, vamos entender assim, esse limite dos estados que foi sendo construído, é claro que antes de 1822 a gente já tinha outros tipos de regionalização, exemplo, das próprias capitanias hereditárias, que depois não deu certo, a gente dividiu as Céus Marias, depois deu o Tratado de Madrid, que a gente recuperou a parte pertencente à Espanha, que antes a gente só tinha a parte de Portugal, e aí o Brasil ficou nessa configuração aí. E hoje, com esses estados que nós temos e que vocês estão acostumados quando pedem lá o mapa do Brasil para vocês estudarem, aí você já recebe essa configuração. Só para chamar atenção numa coisa, uma parte na aula, o que que a gente tem aqui de elementos gráficos do mapa. A gente tem o título que fala do Brasil, a gente tem a orientação, a posição do mapa, que é a região norte, e a gente tem a fonte, que é de onde foi tirada. Então, essa é a configuração mais atual que tem do território brasileiro, é essa aí, que vocês vão encontrar. Agora, será que a gente parou só nessas formas aí? Será que tem outras coisas que a gente está levando em consideração para regionalizar? porque até então, quando a gente fala da região norte, a gente fala o quê? De estados ligados ao clima úmido, fala de estados ligados à floresta, fala dos povos indígenas, que é a característica que a gente usou para regionalizar, no caso, a região norte. Quando a gente fala da região nordeste, a gente fala sobre o clima semiárido, a gente chama atenção das questões do próprio processo de colonização, que é um aspecto histórico que está ali. E a população que é bastante parecida. Quando a gente fala da região sudeste, a gente já fala do coração econômico do país, primeiro ali com aquela questão do ciclo do café, do ouro, e agora com essa parte industrial. Quando a gente fala do sul do país, a gente leva em consideração as temperaturas, alguns aspectos naturais. as temperaturas, que são sempre baixas, desculpa, chega ao ponto até de nevar, chega ao ponto de ter geada, essas coisas todas. E quando a gente fala da região centro-oeste, a gente leva em consideração os planaltos, o calor, a umidade relativa do ar, a própria questão do coração político do país, representado por Brasil. Então, esses são os critérios que a gente utilizou para essa região oficial do IBGE, no caso, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul. Mas quais as outras formas de regionalizar o Brasil? Existem várias outras formas, nós vamos falar especificamente de duas, uma delas é a de Pedro Spinscher-Geiger, ou Geiger, vai depender lá da pronúncia, mas a maioria das pessoas chama de Geiger. E ele divide o Brasil, que é esse senhor aqui, ele chama essa divisão dele de macro-regiões geoeconômicas, que são os complexos geoeconômicos. Esses complexos, ele divide o Brasil em três grandes complexos. A Amazônia, que é esse verde aqui todinho, o Nordeste, que é esse aqui, um pouquinho avermelhado, e o Centro-Oeste, que é essa parte laranja. Mas qual é a particularidade disso? Eu percebo que tem aqui uma linha dividindo e que não segue o limite dos estados. Vocês estão vendo isso aqui? O Maranhão, um tanto ficou pertencendo à região Nordeste, e o outro tanto pertencente à região Norte. A mesma coisa, o Mato Grosso, o norte do Mato Grosso pertencente à região Norte, e o sul do Mato Grosso pertencente à região, no caso, Centro-Sul. Então, essa região Centro-Sul aqui também pegou aqui a Bahia, no caso, desculpa, Minas Gerais, que o pedacinho norte de Minas Gerais ficou pertencendo ao Nordeste, e a parte Sul pertencente ao Centro-Sul. Então, além dessa diferença dos limites, o que ele resolveu agrupar? permaneceu na região Norte essas características naturais, também as características econômicas, a questão do extrativismo, o uso do rio também para uma série de produções, exemplo, da produção de energia, de transporte, de uma série de coisas. A gente pegou na região Nordeste também características do clima semiárido, não que seja só o semiárido do Nordeste, que vocês sabem disso, que eu sei, que são meninos espertos. Então, a característica do semiárido, a característica do próprio povoamento, as atividades econômicas que a gente tem lá, a questão também de ser mais agrário. Então, tudo isso reuniu ali e o turismo, que chama atenção muito nessa região pelas belas paisagens naturais que nós temos aí. Já o Centro-Sul, coração econômico, aí pegou a parte industrial, a parte das indústrias pesadas mesmo, as indústrias de tecnologia mais avançada que a gente tem também estão aí, e pegou também essa característica desse processo migratório do povo mais da Europa, porque aí a gente vai encontrar, do Norte, mora assim, mais no país, a gente vai encontrar holandeses, vai encontrar portugueses, espanhóis, também um tanto do povo asiático, vamos encontrar muitos chineses, muitos japoneses aí nessa região. Então, a gente tem uma série de características econômicas, características físicas, que aqui os climas também são um pouco mais frios, com exceção dessa parte aqui da região centro-oeste, que é atual a região centro-oeste, mas que aqui pertence a essa porção mais norte da centro-sul. Então, aqui o restante, quase tudo os climas são mais frios mesmo. Então, eles levam em consideração todos esses aspectos. mas aí, né, o principal deles é essa divisão que não segue o limite dos estados. Já essa outra divisão, ao invés de três, né, macro-regiões, a gente passa a ter também, agora aqui, quatro regiões, já também não é igual a do IBGE, que são cinco regiões. Então, ele chama essa divisão de quatro Brasis, é uma divisão de Milton Santos, que é, né, um geógrafo baiano, né, então, além de já ser, bora dizer assim, prata da casa, ainda tem a questão dele ser uma sumidade, né, de pessoa, infelizmente, já não está mais entre nós, mas, de qualquer forma, a gente tem essa divisão aqui desses quadros das vezes. Percebam que a Bahia, mais uma vez, continua, né, na região, na região que ele chama de Nordeste, então, bora ver como é que ele apelidou, né, essas regiões. Então, a região da Amazônia, olha um detalhe, pulo do gato, já não é mais região Norte, aqui já é a região da Amazônia. A gente tem aqui, continua sendo a região Centro-Oeste, mas agora o Tocantins já não pertence mais à região Norte, percebam que ele já pertence à região Centro-Oeste. A gente tem a região Concentrada, que aí pegou a região Sudeste junto com a região Sul, que são os estados mais desenvolvidos, né, da nossa nação, e a região Nordeste. Então, essas quatro regiões aí. Quais foram os critérios? Critérios semelhantes, mas tem um detalhe, ele usou características, mas, bora dizer assim, né, de desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional. Então, ele levou em consideração essas características para ver como estavam as regiões. Então, de desenvolvimento mais ligado às tecnologias, a gente tem essa região aqui concentrada, as outras que já estão voltadas mais à produção de matéria-prima, né, pouco, bora dizer assim ainda, né, ligado nesse desenvolvimento informacional, que claro que todos os cantos hoje têm um desenvolvimento, mas umas são mais que as outras. Ele foi aí agrupando essas regiões que foram dando essas características aí para formar esses espaços. Então, gente, na nossa hora da revisão, o que que eu quero deixar aqui que vocês não podem, né, esquecer de jeito nenhum. É que o nosso Brasil nem sempre foi do jeito que ele está hoje, ele veio crescendo ao longo do tempo, que antes a gente só tinha, o espaço, né, das capitanias hereditárias, marcada lá pelo Tratado de Tordesilhas. Depois, através de decretos, o que que aconteceu? A gente aumentou esse território e esse território veio chegando às configurações que nós estávamos, que veio aumentando no número de 19 províncias para 20 províncias e lá, né, já no século XIX, houve a nossa primeira regionalização. A partir daí, se entendeu que era melhor distribuir os recursos, entender culturalmente a região e os investimentos, né, saber como é que seriam feitos também, foi feito levando em consideração essa divisão regional. E hoje nós temos oficialmente cinco regiões, que é a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Mas é claro que existem outras propostas de regionalizações e eu apresentei duas para vocês, que é de Pedro Pinchagre, que é as macro-regiões econômicas ou os três complexos regionais, que aí bota, né, é aquelas três regiões que, no caso, já vai pegar o centro-sul, o nordeste e a região norte. E a gente tem também a questão, né, de... Desculpa, a Amazônia. E a gente tem a de Milton Santos, que bota os quatro Brasis e aí você, né, completa essa informação e que ele leva mais em consideração o meio técnico-científico e informacional. Espero que vocês, né, tenham acompanhado direitinho a aula de hoje. Se ficou qualquer dúvida, corre lá no canal, assiste novamente a aula e um beijo no coração de todos. E obrigado por ter ficado aqui até agora. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto